Bom, em tempos onde as gasolinas de alta octanagem passaram, ultrapassaram a marca histórica de 10 reais o litro, nós do mercado de preparação, sedentos por octanagem, tivemos que buscar algumas alternativas. Se curiosamente vivemos em um país onde um outro tipo de combustível, o etanol ou o antigo álcool, é muito mais abundante, disponível e barato. Então fica a pergunta, por que ele não é muito mais utilizado na preparação desses carros aqui? Carros com origem europeia e projetos muito potentes, a gente está falando nesse exemplo uma brutal BMW M5, um V8 biturbo. Por que a gente não utiliza esse combustível nesses carros? Bom, vamos começar essa, eu não diria série no canal, mas vamos começar a tentar abordar todas as facetas desse assunto, começando com esse exemplo aqui, uma BMW M5 F10, que está começando a ser convertida para a religião etílica. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal e gosta desses conteúdos exclusivos, considere agora se inscrever e ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a continuar alimentando esse vídeo com conteúdos etílicos, assim como esse. Primeiro, o assunto do etanol, que vai ser abordado aqui nesse vídeo, ele, na verdade, a gente precisa falar de várias características da utilização do etanol, porque aqui existem vantagens e desvantagens. Esse assunto, na verdade, eu poderia passar aqui num vídeo de mais de uma hora abordando todas as vantagens do etanol e todas as desvantagens, mas não vamos matar tudo isso num vídeo, vamos falar sobre isso durante o tempo, porque nós já temos alguns projetos rodando com etanol e a gente vai utilizar de exemplos mais práticos, assim como esse, para tentar abordar todas essas listas de vantagens e desvantagens que a gente tem que abordar quando a gente está falando de etanol. Vale ressaltar também que os conceitos que eu estou apresentando aqui valem para carros preparados. Não necessariamente o que a gente está mostrando aqui pode ser utilizado para você que tenha um carro que utilize etanol diariamente, mas ele não é preparado, não tem modificações do motor, não está buscando mais potência. A ótica desse vídeo vai ser simplesmente essa. Bom, para esse vídeo específico, a gente vai abordar especificamente nas vantagens do etanol e não apenas a questão da octanagem, que é a principal, é a que faz a gente fazer geralmente as conversões quando a gente está preparando o carro. Isso porque os motores a combustão, eles possuem, eles encontram um limite que a gente chama de detonação e a gente precisa de octanagem para evitar a detonação, porque a detonação pode quebrar o motor. Então a gente vem subindo potência, as pressões e temperaturas de câmera lá dentro do cilindro começam a aumentar até o momento que a gasolina não consegue resistir aquelas condições, que elas estão muito agressivas. E o jeito que o mercado criou uma régua que chama índice de octanagem, que é uma comparação, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas quanto maior a octanagem, mais resistente é a gasolina à detonação. O problema é que gasolinas de maior octanagem são mais caras de produzir. Basicamente isso, e por isso que a gente chega nesses gasolinas aí a 10 reais o litro, porque são mais caras para serem produzidas. O etanol é mais barato e a equivalência do índice de octanagem, apesar que o etanol não é feito de octanas ou epitanas ou hexanas, ele não é um hidrocarboneto, ele tem origem vegetal, é muito maior do que qualquer outra gasolina de alta octanagem que você possa utilizar. Então para preparação no quesito octanagem, o etanol é superior, é um super combustível. Mas dos lados das desvantagens do etanol, eu vou pegar apenas uma delas, que é a questão de vazão ou capacidade do sistema de injeção, porque o etanol deve ser injetado em um volume maior. Isso porque a estequiometria dele é menor sem relação à gasolina. Eu vou explicar tudo isso num vídeo melhor. Aqui a gente vai falar de M5. E falando especificamente de M5, eu talvez tenha escolhido o pior carro para eu preparar ou fazer essa conversão para o etanol ou uma mistura de etanol, porque originalmente esse carro já na gasolina, já tem um limite de vazão que a gente geralmente encontra ele nas próprias preparações desses carros. Se o S63 já é limitado na própria gasolina, como é que se eu botar o etanol, que eu preciso de uma vazão muito maior, um volume muito maior de combustível sem injetado, como é que a gente resolve isso? Bom, vamos falar do temperamental S63 B44, motor que equipa SM5. O S63 é esse motor revolucionário para a época, que era um V8 biturbo da BMW. A gente já tinha alguns V8 biturbos na Audi, mas a BMW foi uma das, eu poderia dizer, pioneiras a posicionarem as turbinas aqui. no meio do bloco. Até então os motores tinham as turbinas aqui, uma aqui e outra lá do outro lado. O que a BMW fez foi inverter a parte de admissão e exaustão e botaram as turbinas aqui no meio. Isso começou a criar alguns problemas. Os problemas no final, todos relacionados à temperatura. Isso porque quando você une as duas turbinas aqui no meio, você concentra muito calor no meio de um V, que vira um casulo. E todos os componentes que estão aqui ao redor acabam sofrendo com essa temperatura no longo prazo. Então, com o passar do tempo, o próprio ressecamento de plásticos, mangueiras e conexões começam a serem fontes de problemas. E são esses os problemas que criam toda uma mitologia desse motor, que ele é um motor de difícil manutenção e muita gente não considera esses carros por causa disso. Mas aqui não é um bicho de sete cabeças. Os problemas comuns que nós temos são nas uniões aqui dos componentes plásticos de PCV, em lete e até aqui nas conexões de lubrificação e refrigeração das mangueiras. A gente percebe que esse carro possui uma oxidação nessa região. Isso porque essas tubulações aqui, junto das mangueiras, começaram a ser um foco de vazamento. E basicamente você vem aqui e faz um serviço na região. Não é um bicho de sete cabeças. Essa mitologia aqui em cima desse motor não é problema para a gente. Os problemas são outros, na verdade, na parte de preparação, que eu vou falar daqui a pouco. O que a gente fez especificamente nesse carro foi já esse serviço de substituir algumas das conexões que estão aqui. E perceba aqui, por exemplo, os mangotes dos inletes de saída aqui do sistema de pressurização da turbina já estão com abraçadeiras melhores. As mangueiras aqui são de silicone. Isso daqui estava grudado quando a gente tirou. Enfim, coisas que a gente resolve aqui no dia a dia. E são motores maravilhosos. O problema aqui é outro, na verdade. É na natureza de preparação. Bom, para fins de preparação, isso aqui é um motor maravilhoso, porque nós temos um V8 com uma ótima litragem, 4.4 litros. E as turbinas, elas são turbinas que a gente considera de rotores médios. Então, turbinas assim que conseguem construir bastante pressão em áreas de rotação útil, de 4.000 em diante. E o carro originalmente também vem subutilizado com muita pouca pressão de turbina na calibração original. Entregando apenas ali por volta de 70 kgf de torque nas rodas, originalmente. Depois, se a gente tiver uma boa base aqui nessa parte de manutenção básica desse motor, nós temos uma plataforma muito boa para ser explorada. Muito potencial, o maior limitador desse carro aqui, ainda nas turbinas originais, é o miolo. As bielas não são assim tão confiáveis. Mas mesmo nas turbinas originais, quando a gente vem subindo pressão e vem alimentando o motor com o volume de combustível maior necessário para essa preparação, a gente costuma encontrar duas naturezas de problemas, que eu já expliquei aqui no canal num outro vídeo, lá no primeiro vídeo de casos de dinamômetro. Então, clica aqui e dá uma olhada lá. Acho que era uma BMW M6 que tinha vindo de outro estado e estava falhando. E são as falhas que a gente encontra aqui. E, curiosamente, nesse carro a gente encontrou essas mesmas falhas. No que diz respeito ao sistema de alimentação de combustível, ainda na gasolina, nós temos problemas de alimentação, de entrega do volume necessário de combustível, aqui no sistema de injeção direta. Então, a gente tem carros que, quando estão com os sistemas em sua plenitude, novos, a gente consegue chegar lá e encostar em 92, de 70 para 92 kgf de torque. É brutal a diferença de incremento aqui. Mas, com o tempo e o desgaste e a perda de eficiência desses componentes, a gente não consegue mais encostar nesses valores. E o que a gente vê com o tempo, ainda na pódio, a gente vê aí carros ficando estáveis por volta dos seus 82, 84 kgf de torque. O que ainda assim é um senhor incremento, mas a gente tem essas limitações. Bom, se eu já tenho essa limitação já na gasolina, como é que eu faço se eu preciso de muito mais volume quando eu vou passar ele para o álcool, né? Então, vamos falar um pouquinho disso agora. Então, aqui eu tenho parte do sistema de injeção direta desse carro. Desse lado eu tenho a bomba de alta, ou a bomba de alta pressão. E desse outro lado nós temos a flauta. De combustível. É por aqui que a gasolina chega aos injetores. Então, se eu tenho um V8, eu vou ter uma flauta de cada lado. E se você contar aqui, eu tenho cinco tubinhos. Quatro para cada um dos injetores, que estão aqui na ponta dessas cobras aqui. E uma que é aqui, vem aqui na bomba de alta, certo? Então, basicamente, a bomba de alta pega aquela pressão da bomba elétrica do tanque, lá por volta dos seus 6 a 7 bar, e multiplica ela. A partir daqui entra 6 bar. Ela é basicamente um multiplicador. E multiplica ela para os seus 150 bar. Tem bomba que chega até 350 bar, dependendo do sistema de injeção direta. E aí, essa é a pressão necessária para você injetar a gasolina dentro do cilindro, que também está pressurizado. Então, você precisa de uma pressão maior aqui para que a gasolina saia daqui e entre dentro do cilindro. Senão seria o contrário. Se você não tivesse pressão aqui, e é o que acontece, geralmente a pressão do cilindro não deixa a gasolina sair daqui. Enfim, diferenciais de pressão. E aqui a gente tem uma alimentação desse sistema. Primeiro porque esse é um sistema de basicamente primeira geração. Então, os componentes estão um pouco longe de um dos outros. Então, veja que a bomba está aqui. Os injetores, eles... Na verdade, isso aqui funciona mais ou menos assim. Então, a gasolina tem que passar por aqui, preencher todo o volume dessa flauta e ainda todos esses tubinhos para chegarem nos injetores, que são desse tamanho mais ou menos. E o cilindro está mais ou menos aqui. Então, existe um volume muito grande aqui e a bomba possui uma eficiência. Existe um gráfico de vazão e pressão. Quanto maior o volume, mais difícil é trabalhar, fazer com que essa bomba trabalhe. Ela tem que manter essa pressão em um volume maior. Então, ela não é um sistema eficiente. Hoje em dia, eles não trabalham mais com essas instâncias. Eles estão botando o reio em cima dos bicos. Você não tem mais esses tubinhos aqui, isso diminui o volume. E isso também porque o sistema tem que produzir muito mais pressão. Tem sistema aí B58, por exemplo, 300 bar, 350 bar. E aí, eles, para ajudar o trabalho dessa bomba, eles põem lá a flauta em cima do injetor. Diminui o volume. A bomba consegue manter essa pressão durante mais tempo. Essa bomba, originalmente, ela vai perdendo eficiência. E aí, a gente tem, assim que eu expliquei, perda do teto de torque desse carro. Bom, aqui foi um dos locais onde a gente fez os upgrades. O reio ainda é original. Mas a bomba de alta foi modificada. Nós trabalhamos aqui com uma bomba muito mais capaz e um sistema de alimentação que vem da bomba também um pouco mais parrudo. Isso permite com que a gente consiga manter esse reio pressurizado, mas trabalhando com um volume de combustível muito maior. Antes de falar dos resultados de potência, a gente tem que entender que fase a gente está nesse projeto. E a gente tem a ideia aqui de fazer alguns incrementos de etanol na mistura original do tanque e ver como é que o carro vem respondendo ao longo do tempo, certo? A gente já fez uns testes agora nesse carro ainda com as bombas instaladas ainda na gasolina. Ele foi uma pista de arrancada a fazer esses testes, inclusive lá na Full Power. Lembrando que a gasolina original que a gente tem, a Podium, ela já possui 25% ou teoricamente 25% de etanol em sua mistura. Já é uma realidade. O que a gente fez aqui é começar a aumentar essa taxa de etanol e diminuir a de gasolina. E a gente está trabalhando nessa etapa do projeto com 50% de etanol. Isso significa que eu preciso fazer um cálculo na hora da bomba e eu abasteço parcialmente com gasolina e parcialmente com etanol. Essa conta a gente faz na hora, mas também existe um sistema adicional que foi adicionado paralelamente ao sistema desse carro que indica através de um aplicativo no celular qual que é a mistura atual que está no tanque de combustível. Dá uma olhada. Então aqui eu estou dentro do carro, como se eu estivesse lá no posto e a mistura de etanol que está passando pela linha de combustível agora está por volta de 56%. Lembrando, o nosso projeto está trabalhando ali no E50. Qualquer excedente de etanol em relação a isso não tem problema, mas qualquer falta de etanol, se eu estivesse, por exemplo, aqui com E45, eu teria que adicionar um pouquinho mais de etanol. Eu tenho essa flexibilidade, o sensor é bem preciso, ele também lê temperatura atual, está em Fahrenheit aqui, mas o que interessa é isso daqui. Bom, no final, essas complexidades que a gente adicionou na utilização agora desse carro preparado também vem com algumas facilidades que são permitidas aí pelas tecnologias atuais. Vamos agora falar de potência e torque nessa configuração. Bom, vamos lá, vamos falar agora de resultados então. Lembrando, nós estamos em uma calibração experimental para E50. Gasolina comum e E50. A ideia é explorar um combustível, uma mistura de combustível com mais octanagem e ver o que acontece. Lembrando que a Vanguard não é a primeira a trabalhar com etanol. Existe no mundo, principalmente com essa popularização e essa disponibilidade do etanol na forma de E85, que é o que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa agora a partir na bomba. Eles estão começando a ter esse combustível lá, a pronta entrega, né? Você para na bomba, tem agora uma mangueira lá, naquele lugar que você mesmo que abastece, né? Com E85, ou seja, 85% de etanol, mas na verdade é até 85%, depende da variação lá da mistura, mas enfim, está disponível lá fora e tem muita gente já testando com E85, E100. A nossa ideia aqui é um pouco diferente. Trabalhar uma mistura entre os dois para equilibrar as vantagens e desvantagens dos dois combustíveis, ok? Bom, estamos agora neste carro, neste momento, eu estou soltando com a segunda versão, eu tive três incrementos aqui que eu fiz e eu estou soltando na segunda. Isso porque no terceiro mapa, o mais agressivo de todos, a gente apertou a parte de combustível e ponto, mas não veio nada em termos de resultado de potência, significando que a gente já estava no MBT e a gente começou a ter também algumas batidinhas de pino esporádicas ali. Então, isso são indicações de que não adianta espremer mais suco dessa laranja, porque ela já está seca por dentro. E deixar o motor espremido desse jeito aí, com o tempo vai dar problema, certeza. Então, o que a gente fez? A gente voltou para essa segunda versão, a melhor passada dessa segunda versão é essa daqui. A gente está hoje agora nesse carro com esse setup aqui em 12 de julho. A gente está em 630 de roda e o que chama mais atenção, na verdade, são os 95 kgf de torque. A gente saiu de 70 e foi para 95, ou seja, 25 kgf de torque sem trocar turbina. A gente considera que essa faixa dos 95, do que a gente já viu lá fora, é de fato o limite sensato das bielas desse motor, que é o primeiro pé da cadeira que está mais frágil ali. 95 é o nosso teto. E você vê que esse teto, ele está aqui, de 3 a 5 mil rotações, o carro vem com uma curva flat de torque. Então, existe um controle na parte de pressurização e borboleta, que controla todo esse torque para ele não ultrapassar esse valor. Ultrapassando esse valor, a gente pode ter problema. Depois, a gente tem uma ineficiência aqui na parte de hardware desse carro, o próprio sistema de admissão. Se a gente trabalhasse com alguns hardwares aqui, a gente extrairia, tiraria o gargalo e extrairia mais potência, sem forçar o carro, na verdade, deixando ele mais eficiente. A gente já chegou em resultados parecidos só na gasolina, 630 de roda, mas com carros com hardware, com setups de hardware, ou seja, peças, intakes, injeções de água metanol, ou ice coolers mais eficientes. E aí eles liberam essa parte ideal. A gente está estimando aqui, por volta ali dos seus 700 e poucos, 730, 740 cavalos de motor. Nada mal. Ó, então quando você está vendendo um remap, você vende isso aqui, números de torque e potência que ninguém entende nada. E quando você está preparando um motor, você está mais interessado nisso daqui, que são os dados de funcionamento de um motor a combustão com as alterações que foram feitas. Então aqui eu faço um comparativo agora de o carro com a mesma pressão de turbinas, mesmas filosofias, mais misturas e estratégias de ignição diferentes na gasolina e depois agora com o E50. E o que chama atenção são as tendências do carro com incrementos um pouco mais agressivos na parte de ponta. A gente está trabalhando aqui por volta de uns 5 graus de incremento e o resultado que a gente tem na prática com o funcionamento do motor. E a gente consegue pegar isso com algumas leituras que a gente pega nesse loco. Como, por exemplo, a temperatura de escapamento. A temperatura de escapamento média que a gente tem aqui nas passagens com gasolina, nós estamos falando de gases ali por volta de 680 a até 700 graus Celsius. Isso são com o carro já preparado com gasolina no tanque, com as alterações já feitas. Isso é um valor até relativamente baixo. Carros originais que estão com estratégias para a economia de combustível, por exemplo, chegam a passar dos 900. É normal, dependendo das situações de uso. Então, observando as temperaturas, a gente percebe, por exemplo, como é que está a estratégia do motor, como é que está a filosofia de preparação desse motor. Já quando a gente passa para o etanol, as temperaturas despencam. A gente vai para, no máximo, no final das passadas ali, a gente encontrou os 600 graus, mas a média é 530 graus Celsius. Então, o motor está, de novo, rodando com mais potência, sem detonação, sem bater pino, e mais frio, as condições de câmera, temperatura, aquela turbina ficando incandescente. Isso tudo está mais aliviado, está mais eficiente, é a palavra. Era esse o objetivo aqui desse projeto. Chegar em níveis de potência com uma eficiência melhor, com um motor mais tranquilo. E isso se deve, em parte, a uma das características do álcool, que muita gente encontra isso como se fosse um defeito, que é a questão de volume e potencial calorífico menor, em relação à gasolina. Significa que a gente tem que injetar um volume maior na câmera e, mesmo assim, essa queima libera menos energia, em proporções absolutas. Na prática, esse volume extra que está entrando, ele arrefece a câmera, entre outros fatores químicos que acontecem no motor a combustão. Então, as desvantagens do etanol também podem ser vantagens, dependendo da ótica que você está analisando. Bom, vamos parar de blá, blá, blá agora, que esse vídeo eu acho que é um dos mais técnicos que eu já fiz e eu sequer, eu tentei dar uma pincelada no assunto de etanol. O assunto, ele deveria ser, sei lá, abordado num curso mesmo, né? De algumas horas de duração, para a gente falar só de etanol, todas essas características. Eu tentei fazer isso num formato que seja agradável para você que está sentado agora no sofá aí, no final do dia do seu trabalho, querendo assistir coisas leves, que nem essas temperaturas, por exemplo. Mas eu fui mal sucedido, né? Então, vamos terminar esse vídeo mais leve. Vamos ir para a rua, vamos sentir essa patada de 95 kgf de torque, porque carro com turbina original, nesse nível de torque, são poucos. São poucos que têm esse potencial. E isso significa também que a gente precisa de um pneu, uma senhora área de contato lá atrás para conseguir explorar isso daqui, né? Minimamente explorar isso daqui. Esse torque, ele tem que ser entregue no chão. Para fazer isso, esse carro, ele já tem uma modificação lá nos pneus. Ele está com pneus de banda 305. Uma senhora banda de rodagem, uma senhora área de contato. E é um Michelin, nesse caso aqui, um Pilot Sport 4, se eu não me engano. Bom, todas essas opções, se você vai usar um 295, um 305, um Michelin, ou um pneu de combate, ou até aquele pneu de dragster monstruoso, tudo isso daí, você encontra lá em pneustore.com.br. Então, entra lá, faça a aquisição dos pneus para o seu carro no perfil que você está procurando. Existem várias opções lá. E não esquece no final de usar o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL. E aí você ganha um belíssimo desconto. Bora para a rua. Bom, agora estamos no Habitat Natural da BMW M5 F10, a Autobahn. E o comportamento da espécie é a seta do lado esquerdo ligada. Jesus Cristo. Sem derramar uma gota de suor. A ideia é testar o carro nessas condições de retomada. Estão com uma carga maior. A gente puxando aqui de uns 2,5. O negócio está forte. A embreagem não vai aguentar. Caramba, torque demais. Então, quando eu falei, a parte de torque desse carro, ela fica ali por volta dos 95, tanto para as bielas, né? Caralho, está muito forte. É melhor a gente voltar para a Vanguard e baixar um pouquinho, senão a transmissão não vai aguentar. Porque também ela fica por volta dos 95, mais ou menos, também. Acima disso, se já tiver um desgaste, isso aí começa a baixar, né? E aí aqui o caso é a gente trocar os pacotes, né? Que nem a gente mostrou lá no vídeo da Porsche 911. Que a gente trocou, botou umas Dodson lá e esse problema foi resolvido. Veja que a gente consegue prever o problema acontecendo. O carro, ele dá os sinais. Eu vi ali aquele giro subindo um pouquinho rápido demais. Vamos ver se a gente tem autonomia aqui. Espera aí. 76, olha. Eu estou falando, eu não andei 10 quilômetros e a autonomia já baixou para 76. Deixa eu dar uma abastecida e a gente continua falando dessa questão das embreagens aqui do carro. Etanol. Onde é que é etanol? Aqui nesse posto. Etanol, é lá daquele lado. Então, está vendo que nem eu falei, porque a gente precisa testar essas coisas na prática, porque a situação de carga de rua é completamente diferente do dinamômetro. E no momento lá, a gente sentiu a embreagem chamando. É, está torcudo o negócio. Vamos dar uma olhada também no eletrocardiograma lá do motor para ver mais ou menos como é que ele veio aqui. Caralho, está forte, mano. Põe para mim 30 de gasolina e 12 de etanol. 30 de gasolina, 12 de álcool. Isso. 42, né? Quanto? 42. Só? Botou 30 litros de gasolina. Caralho, coloquei 30 reais. Não, bro. Não, perda. 30? Putz, então agora, pera aí. Não, agora bagunçou. Droga. Então, você vai botar 20 de gasolina e 10 de álcool. É, para isso que serve isso aqui, né? O que está acontecendo é que os tanques eles são big divididos, né? Então, ele está abastecendo por esse lado. Aí, você tem a captação geralmente só de um lado e o outro é só um respiro. Tem carro que tem duas bombas. Eu não lembro se esse aqui tem duas bombas. Às vezes, esse aqui é só uma captação e aí a parte que tem aqui às vezes só é alimentada. Enfim, aí tem o retorno. O retorno volta por uma. Essa aqui puxa por vácuo. Um venturi aqui. Aí, entra pela linha, passa por debaixo do carro. Entra no sensor que está mais ou menos aqui assim. E aí, depois, entra lá para o sistema do motor. Então, o sensor está pegando essa gasolina e depois dá misturado. Cada carro vai ter um comportamento. Mas a gente deixa ele ligado. E aí, é para mexer ali a mistura com um tempinho ligado. Depois que você acerta, geralmente, dependendo da mistura, 4 para 3. Depende da mistura, na verdade, que você usa. Mas, depois que você acerta, no final, é... Você tem só o backup. Isso aí você não usa mais. Você usa só no início. E lembrando, para esse setup que a gente está aqui, a calibração considera pelo menos 50. Se eu tiver 60, 70, o carro ainda vai funcionar. Vai corrigir pelos streams. Não tem problema. Existem margens. A gente não pode é voltar. Não pode estar abaixo de 50. 45, ali a gente já pode começar a ter detonação, porque aí a octanagem vai mudar. Mas, é isso. A margem é para cima. Então, primeiro, vamos lá. A gente está aqui por volta de E54. Então, acertamos. Apesar que teve uma confusão na hora de abastecimento ali nas instruções, mas está tudo certo. Eu estou dando uma olhada nos logs aqui no eletrocardiograma do motor e a gente pegou aquele ponto onde houve um excesso de torque nas embreagens. A gente ultrapassou o limite de torque que as embreagens conseguem trabalhar com. Muito interessante isso, porque a gente sempre fala disso no canal e essa é a primeira vez que eu pego na vida real. E, geralmente, esse é o comportamento mesmo. A gente espera no log aqui um crescimento da rotação do motor linearmente. e o que acontece é a rotação de entrada do motor tem que ser igual à rotação de saída lá no eixo depois dentro da transmissão. Existe sempre um patinamento, mas existe um limite de tolerância. O que aconteceu ali a gente fisicamente mesmo acabou acoplamento, né? E aí a rotação do motor começou a subir. Para proteger, o carro entra, deu o aviso. Você vê que não tem luz de injeção nenhuma, mas ele avisa isso. Quando a gente tem esse patinamento, o carro avisa, né? E a gente tem esse limite físico do conjunto. E é por volta do limite que a gente encontra nas M5 mesmo. E não disse, para melhorar isso daí a gente tem que trocar e trabalhar com mais discos, aumentar a área de contato e aumentar o atrito lá dentro. Se eu começar a forçar o carro nessas condições, essa temperatura ela vai começar a crescer lá dentro do disco, até o momento que ela ultrapassa aquele limite que o disco começa a queimar. A gente não está lá ainda. As embreagens só deram o aviso, o carro ele entra em proteção. Mas se eu ficasse forçando, isso acarretaria no fim dessas embreagens. Assim como o carro normal, apesar que aqui são embreagens multidisco. Então vamos continuar os logs. Eu vou ter que voltar, né? Vamos ter que baixar, vou ter que dar um novo teto para esse carro, infelizmente, porque a plataforma já começou a dar avisos. Mas veja que está tudo funcionando normal, certo? Como o M5 é um carro para isso, impressionante. Agora o volante eu quero ir um pouquinho mais duro, suspensão. A gente pode entrar pisando, lembrando que o acelerador é uma alavanca de torque, é só não pisar tudo e a gente respeita o limite físico da máquina. E se diverte também. Nossa Senhora! O negócio está forte mesmo. Isso que é blindado ainda, meu Deus do céu! Então é isso, senhores. Novidades, nosso estudo do S63 para o etanol. Uma curiosidade que de repente mudou completamente o foco desse vídeo, mas a gente conseguiu captar na prática um momento inusitado. Sem mais delongas, senhores, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. se você gosta desse tipo de conteúdos exclusivos, já deixa a curtida para a gente para continuar postando esses vídeos inusitados assim. Não esquece de usar o cupom da Avangard na hora de comprar pneus para o seu carro lá na pneuhistory.com.br. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta fica aí. É a Avangard. É a avangard. Tchau, tchau.